Cristiano Tio Chico, boa noite Esse aqui é o pior canal do Youtube Obrigado Então cara, deixa eu te perguntar Eu sou Cristiano, sou seu conterrâneo Nordestino aqui do Ceará Acabei de comprar uma VESES 300 Eu estava vindo de uma Crosser Me apaixonei pela moto A ideia com essa moto É levar a minha esposa para o trabalho Ela trabalha presencialmente Terceira de quintas-feiras A gente vai por uma rodovia aqui lateral Que é o Sabiaguaba, aqui de Fortaleza Sem muito trânsito E também fazer umas pequenas viagens No final de semana A gente já foi aqui para Para a Serra de Baturité Voltamos cerca de 120 km por aí A ideia é perseguir esse estilo de vida Daqui para frente E fazer essas pequenas viagens No final de semana Gostei muito da moto Já estou pensando em fazer um upgrade Para uma 650 Eu estou com a VESES 300 Já faz poucos meses Dois meses Nem dois meses A moto está com mil e Mil e trezentos quilômetros rodados Mas alguns colegas meus Me questionam Por que você não pega logo uma 1000 VESES 1000 E eu estou em dúvida Tio Chico Porque Eu acho que eu não preciso De uma 1000 Eu acho que um conforto De uma VESES 650 Já é o suficiente Para mim Então eu queria saber A sua opinião Eu não pretendo correr muito Com a moto No máximo Essas viagens de final de semana Atingir aí 140 150 Alguns percursos da viagem O conforto de uma VESES 650 Turing Não deve ser ruim Deve ser obviamente melhor Do que a VESES 300 Claro que a VESES 1000 É um sofá sobre rodas Mas Eu acho que Para pequenas viagens Assim De 100 150 200 quilômetros A 650 Já me atenderia bem Então eu queria saber A sua opinião Né É Será que só conforto Né E alguns Alguns mimos Como a aquecedor de manopla Que eu acho Não vou precisar Porque a nossa região Aqui já é naturalmente quente Né Aqueles faróis De inclinação Eu acho Também não vou precisar Porque eu não vou Sair com a moto à noite É Não me impulsionaria A ir para uma VESES 1000 Que custa aí Em torno de 90 96 mil reais Né E Eu já ficaria satisfeito Com a VESES 650 Em torno de 70 70 mil reais 70 75 Enfim Eu queria saber Sua opinião A respeito O que é que faz Uma pessoa optar Para uma moto De mil cilindradas Tendo tudo isso Em mente Que eu acabei De 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 te falar aqui Um abraço Isso Que é o pior Canal De tudo Valeu Cristiano Um beijo Gostei muito Do seu relato Gostei Só tenho uma observação Para fazer Gostei Achei que você é um cara Muito sensato E você já respondeu A várias As suas perguntas Né Mas Primeiro quero te parabenizar Pela sensatez Mas eu vou só te fazer Uma Uma contestação Em relação A você trocar Agora A sua Versys X300 Eu particularmente Não indico isso É muito cedo Cara Você não rodou Nem Parece que Mil quilômetros Ou pouco mais de mil Enfim Você está há pouco tempo Com a moto Usa mais Cara Faça valer seu dinheiro Você deve ter condições Mas isso Eu vejo um erro Muito comum Nas pessoas Que tem maior Poder aquisitivo De Comprar uma moto E aí Como tem facilidade De crédito Né Ou dinheiro Enfim Para poder fazer O upgrade Compra a moto E Faz a compra equivocada Compra De forma equivocada E aí Compra E troca Logo depois E aí Perde-se dinheiro Perde dinheiro Nessa Nessa Transação Você acaba Não conseguindo Aproveitar a moto Que você fez a escolha Por isso que eu digo sempre Antes de comprar a moto Você tem que ver Se ela vai se adequar A sua proposta de uso Moto é proposta Vai atender Faz a pesquisa anterior Eu sei que tem pessoas Que fazem uma compra E aí Não tem condição De fazer teste ride Eu sei Ou faz o teste Mas aí por pouco tempo Depois vê que a moto Não se adequou A alguma coisa Eu sei que isso acontece Tá É por isso que eu não estou Fazendo uma crítica Para quem faz isso Eu sei que muitas pessoas Acabam comprando a moto Não dá certo Não se adequa Mas tem pessoas Que simplesmente compram E Por uma Pela síndrome Do fufu formigante Que eu não estou dizendo Que é a sua Tá Cristiano Achei você um cara Muito sensato Mas pela síndrome Do fufu formigante Aquela vontade Comissioniana De Comprar outra moto Vender e comprar Porque achou Aquela moto fraca E aí o cabra Tem bala na agulha Tem dinheiro Tem crédito Vai lá e troca Não é o seu caso Cristiano Então eu vou te pedir Que você fique mais tempo Com sua Versys Faça valer Rod Faça os rolezinhos Fique mais um ano Dois Faça valer Eu tenho certeza Que vai ser uma boa escola Vai ser uma boa oportunidade Para você Pegar o teu dinheiro Que você ia pegar Uma 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 Versys 650 Aplicar E observar o mercado Enquanto você vai usando Sua Versys Sem pressa Cara Sem afobar Ah mas vai subir o preço Aplica o dinheiro Aplica o dinheiro Vai juntando Vai fazendo aí Uma aplicaçãozinha Para você trocar a moto Quem sabe No decorrer Dessa utilização Porque por isso que eu digo Está muito cedo Cara Você rodou muito pouco Com a Versys X300 Que é uma moto De 40 cavalos Que atende bem A esse percurso curto Mesmo com garupa Até porque eu indico sempre Para quem vai viajar Com garupa Rodovia com garupa É moto de 40 cavalos Menos que isso A pessoa vai sofrer Né Os dois na moto Vão sofrer Então a Versys X300 Ela vai te atender Vai ser uma escola Para você Você vai entender Algumas coisas Você vai dizer Ó Ela me atende Para isso Me atende Para aquilo Colocam a capa de banco Da GV Bancos Está aqui na descrição Cristiano Botam a capa de banco Do Guga Da GV Bancos Para poder dar mais conforto Ainda Porque o banco da Versys Para o piloto Não é confortável Mas para o garupa É melhor Mas você colocando A capa de banco A capa de banco Da GV Que é muito mais barata Do que você fazer Um banco confort Já resolve Tá Você vai ver Como já vai dar Um conforto maior Com a capa de banco Da GV Bancos E para uma fração Do preço De um banco Comfort E é a mesma solução Vai lhe dar O mesmo conforto Estou dizendo isso De boa Tranquilo Porque eu fiz uma viagem De 2.000 km Com a capa de 2.000 km Do Guga E atestei isso E aí você vai entender Várias propostas Da Versys X300 As limitações Ponto positivo Negativo E aí você vai começar A formar Uma opinião melhor Se uma 650 Vai te atender melhor Ou se Uma 1000 Ou uma 1250 Ou Nenhuma Nem outra Sei lá Um outro estilo De moto Então Pense na Versys X300 Como uma escola E uma escola Que você já fez a escolha Então você já É interessante você ficar Nessa escola Por um tempo E em relação A ir pra uma 1000 Você mesmo respondeu Eu acho que Por isso que eu disse Que você é uma pessoa Muito sensata Você viu que a 1000 Não precisa tanto assim Pra sua proposta De uso De rolê Assim De viagens curtas Sei lá 200 km no máximo Você falou 100 150 Vou colocar um tiro aí De 200 km Sem ida Sem volta Não precisa de tanta coisa Realmente O aquecedor de manopla Pra gente aqui do Nordeste Não é necessário Mas eu Senti necessidade Quando eu viajei pro sul Mas quantas viagens Pro sul eu faço Por ano Uma Viagem longa mesmo Uma Então justifica eu Comprar uma moto Com aquecedor de punho Ou aquecedor de fufu Só pra eu ir Uma vez por ano Lá nas serras Do sul Acho que não Então Pode ser que a 650 Verso 650 Te atenda Mas Você vai ter Uma resposta Mais clara Usando mais A sua Versus X300 Tá bom Um beijo Cristiano Parabéns pela moto Parabéns pela sensatez E faz isso aí Que eu tô te dizendo Você não vai se arrepender E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado